É um menino diferente a ouvir Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua direção Nosso combinado era não ligar Mas já senti de falta da cama bagunçada Lupa pela sala Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada O que tava errado, tá desesperada Nunca pra me encontrar Tu bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Tu bebe e vem me procurar Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua direção Nosso combinado era não ligar Mas já senti de falta da cama bagunçada Cheiro de amor no ar 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 Caiu na madrugada Viu que tava errado, tá desesperada Tão pra me encontrar Tão pra me encontrar Tu bebe e vem me procurar Tu bebe e vem me procurar Tu bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bora, Danilo, pisadinha É um menino diferente ao ver